Mais um semáforo danificado aqui no município de Canarana. Nós estamos aqui no cruzamento da rua Santa Rosa com a avenida Paraná e de acordo com a quinta companhia e o registro policial dando conta que o motorista de uma caminhonete Duster ao abrir o sinal, ele se assustou, perdeu o controle da direção e vindo a chocar-se neste ponto aqui danificando este semáforo e também trazendo transtorno ao trânsito aqui no município de Canarana mais precisamente aqui na rua Santa Rosa com a avenida Paraná. Este é o terceiro semáforo já danificado aqui em Canarana.